Hoje eu vou mostrar pra você quanto que uma bomba submersa, aquelas bombas estilo caneta, com controlador externo, bombeia em uma hora em um dia nublado com uma placa de 365 watt pico. Vem comigo! Vamos ver na prática aqui quanto que uma bomba submersa, aquelas estilo caneta, com motor de imã permanente e controlador externo, consegue bombear em uma hora com apenas uma única placa de 365 watt pico em um dia nublado. Há mais ou menos aí uns 15 mca, que é o que nós vamos simular na nossa giga de teste. Já tem um vídeo muito bacana aqui no canal, onde eu mostro essa bomba, falo todos os detalhes dela, né? Explico aí como que faz a ligação desta bomba solar, como que vai fazer todas as ligações no controlador externo, os sensores de nível também. E nesse vídeo, como já disse, você vai ver na prática aqui comigo como que vai ser este bombeamento em um dia nublado. Olha, é muito bacana o dia estar nublado hoje, que a gente vai ver realmente como que esta bomba funciona, tá bom? Só tem um ponto muito importante que eu preciso falar pra você antes de dar início, que é o seguinte. No vídeo de review e instalação dessa bomba, eu passei algumas características do manual dela. E uma das coisas que eu descobri num teste preliminar aqui, é que ela tem um retardo pra começar a funcionar quando o reservatório abaixa. Ou seja, eu tenho um sensor de nível do reservatório, quando o reservatório enche, ela para de funcionar de imediato. E quando o reservatório baixa do nível que está o sensor, o manual diz que ela começa a funcionar imediatamente, mas não. Infelizmente, ela não começa, tá? Ela leva mais ou menos aí uns 10 minutos pra que comece a funcionar, tá bom? E eu entrei em contato com a equipe técnica lá da Teb, da Ibarra, pra me certificar disso. E realmente, eles falaram pra mim que tanto no sensor de nível do poço quanto do reservatório, tem esse retardo programado nessa bomba de maneira proposital, pra que ela não dê várias partidas sequenciais e evite assim a queima da bomba, a queima do controlador e aumente a sua vida útil, tá bom? Agora, explicado tudo isso, vou mostrar pra você como que está aqui do lado de fora, tá bom? Pra gente ver realmente como que está o tempo. Tem sol, mas está bem nublado, tá bom? Vem comigo aqui. Bom, então é isso aí, olha só como que está, ó, bem nublado, bem fechado, um céu cinza. Tá claro, tem sol, mas está nublado, tá? E a placa que a gente vai utilizar é uma dessas placas aqui, ó, de 365 watt pico, neste dia nubladão aqui, beleza? Agora, volta comigo lá para o laboratório para iniciarmos os testes. Bom, então já estamos aqui para iniciar, olha só, pedi pra Isabela mostrar pra vocês aqui. Já está aceso o LED Power, né, indicando que já temos tensão aqui. E logo que eu ligar a chave liga e desliga aqui embaixo da bomba, ela vai contar 10 minutos pra começar a funcionar, tá bom? Provavelmente ela conta esses 10 minutos. Nos meus testes aqui, só teve uma vez que logo que eu liguei, ela iniciou de imediato, tá bom? Se isso acontecer aqui agora, beleza, senão nós vamos aguardar esses 10 minutos. Assim que der os 10 minutos, eu volto aqui com vocês para mostrar o funcionamento da bomba e quanto de fato estará bombeando por minuto pra gente ver aqui como que vai se comportar. E aí depois de mais ou menos uma meia hora eu volto pra gente ver. E aí eu vou simular aqui pra vocês falta de água na caixa d'água, ou seja, aliás, já vai iniciar com a caixa d'água baixa, né, o reservatório baixo, que seria esse sensor aqui, ó, tá? Ele virado pra cima está normalmente aberto, então conforme o reservatório enche, leva a boia aqui para cima e fecha o sensor, ela para de funcionar de imediato. E esse outro sensor que está aqui embaixo aqui, ó, ele de ponta cabeça simula o poço cheio, ou seja, ele é um sensor normalmente fechado, né, com o poço cheio, normalmente aberto quando o poço se esvazia, e nós vamos simular também este funcionamento aqui. Mas o principal objetivo deste conteúdo é mostrar pra você quanto que de fato vai bombear com apenas uma placa de 365 hotepico em um dia nublado, beleza? Agora eu vou iniciar aqui a bomba, vou ligar aqui o botão liga e desliga e apertar aqui o cronômetro ao mesmo tempo. É, na verdade ela já começou a funcionar de imediato, né, quando a gente desliga ela por completo, geralmente ela reseta, né, e começa a contar esse tempo. Nesse caso aqui ela já começou a funcionar de imediato, então nós vamos deixar ela em funcionamento aqui, tá bom? Mas pode acontecer de na hora que você ligar aí a primeira vez, ela simplesmente aguardar o tempo de partida. E aí o LED do tanque aqui vai ficar aceso, né, indicando que está cheio, depois de um tempo, que seria os 10 minutos, ela começa a funcionar. Mas olha só, já está em funcionamento. Aqui a tensão que está de placa, né, na entrada de placa. Aqui nós temos a corrente, 6 amperes, 5 amperes, 6 amperes mais ou menos. Aqui nós temos a potência, 197 watts, né, 187. Aqui nós temos o RPM da bomba, 1921, né, RPM aqui. E retornamos aqui de novo para a tensão. O MPPT aceso indica que está funcionando normalmente. E olha só aqui, bombeando para a gente aqui, 17 litros por minuto. E eu vou fechar um pouquinho aqui para a gente subir para 15 mca, tá bom? O objetivo aqui é testar em 15 mca. Então, como sempre explico, aqui 1.5 quilograma força equivale a 15 mca. Vamos deixar desse jeito aqui. Provavelmente vai ter uma variação aqui, porque depende de como tiver a insolação lá fora. Então, dependendo da irradiação, vai mudando, a gente vai ajustando aqui. Mas olha só, bombeando aqui, ó, deu uma queda agora. Provavelmente passou alguma nuvem, subiu novamente. Mas esse é o funcionamento. Mostra lá dentro para o pessoal ver, Isabela, como que está. Olha só que bacana. Uma quantidade até que razoável de água, tá? Com uma única placa de 365 watts e pico. E em um dia nublado, como está aqui em São Paulo. Vai dar para você ter uma base muito bacana, beleza? E aí daqui mais ou menos meia hora eu volto aqui com você para mostrar quanto que já bombeou. E ao final de uma hora eu volto novamente para a gente ver o total que foi bombeado em uma hora. E aí nós vamos fazer os testes aqui com os sensores de nível também. Ver eles entrando em funcionamento, beleza? Agora participa aqui embaixo no campo de comentários. Dá uma pausa aí e façam as suas apostas. Quanto que vocês acham que esta bomba vai bombear num dia como hoje com essa placa de 365 watts e pico em um dia nublado? Diz para a gente aí. Vai ser muito bacana saber as suas opiniões, beleza? Até daqui a pouco. Bom pessoal, deu uma zicada feia aqui. O tempo fechou total lá fora. Olha só. 85 watts apenas aqui. A rotação da bomba está devagarzinho. 1.391 RPM. Olha. 30 volts aqui. Ela está no mínimo do mínimo. A 2 amperes aqui na verdade, né? Está pouquinho, olha só. Até descer aqui eu não consigo nem fechar muito aqui. Se eu fechar mais aqui, vai zerar praticamente. Então deu uma zoada total aqui, né? Mas olha só. Já bombeou 405 litros, né? Está bombeando 1 litro por minuto agora. E a gente vai aguardar aqui. De qualquer jeito eu vou continuar com os testes, tá bom? Vamos aguardar e ver como que vai se comportar. Mas fechou totalmente lá fora. Vou até ver se eu abro a porta aqui agora para a Isabela mostrar mais ou menos aqui para vocês verem. Olha só aqui, ó. Fechou total. Tinha um sol agora de pouco, olha. Agora escureceu total. Não sei nem como que vai se comportar o restante do nosso teste por aqui. Mas eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Daqui mais ou menos uma meia hora eu volto novamente com vocês, beleza? Até daqui a pouco. Bom, pessoal. Já passou mais 30 minutos. Uma hora desde o início, né? E olha só. Uma hora e três exatamente. 107 watts aqui no nosso controlador da bomba, né? Temos aqui 1.548 RPM, 31 volts e 3 amperes. Deu um pouco ruim no teste de hoje. Nublou total. Fechou bem. Mas foi muito bacana isto acontecer. Porque aí você vai ter uma base exata de um dia nublado, bem fechado, como está hoje aqui em São Paulo. Como que uma bomba dessa funciona? Quanto de fato ela vai bombear? Veja aqui comigo. Olha só. Bombeou até esse presente momento 600 litros de água. 600 litros. Pode não ser muita coisa, mas de repente para sua necessidade atende, né? Claro que se a gente colocar mais uma placa em paralelo, a gente vai conseguir bombear um pouco mais, né? Porque ela está com apenas uma única placa de 365 watts pico, tá? Agora a gente vai simular, como disse para você no comecinho do vídeo, que a caixa d'água acabou de encher. Então esse é o sensor de nível de caixa d'água e quando eu virar ele para baixo aqui, é como se a caixa tivesse enchido. Ele vai fechar o circuito, né? Do sensor e vai parar de funcionar a bomba. Olha só. Cortou de imediato. A bomba parou de funcionar imediatamente, tá? Agora, a hora que a gente virar aqui ele, ela não entra em funcionamento de imediato. Logo que eu viro, vai contar 10 minutos para que a bomba volte a funcionar. E a mesma coisa, como disse, vale também para o sensor de nível do poço, tá bom? Então é muito importante a utilização desses sensores aqui. Algumas pessoas chamam de eletrodo, né? Sensores de nível, boia de nível, que acompanha este modelo de bomba d'água, tá bom? É muito importante a utilização para que evite aí problemas no bombeamento com a bomba em si e automaticamente aumente a vida útil da sua bomba, beleza? Claro que ela também tem um sensor que vai fazer com que a bomba pare de funcionar caso falte água no poço e a bomba comece a trabalhar em vazio, né? Que nem a gente fala. E ela vai esquentar demais. Aí ela para de funcionar. Mas nisso já forçou um pouco a bomba. Nada melhor do que os sensores de nível, tá bom? Na descrição aqui do vídeo, você vai encontrar o link para a Coliseu Ferramentas, que é onde você consegue comprar esta bomba e o seu kit de bombeamento já com placa fotovoltaica, inclusive bombas maiores, de maior potência, que funciona com maior volume de água, beleza? Então vale a pena você conferir aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da Coliseu Ferramentas, entrar em contato com a equipe técnica, vai ficar também o WhatsApp da equipe técnica, o pessoal estar sempre à disposição para atender você da melhor maneira possível, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui do canal. Fui!